Atualização sobre o possível furacão no sul do Brasil Vai ter furacão no sul do Brasil, pessoal? A resposta é não Não vai ter furacão aí, pessoal Segundo o site da Climatempo, as novas atualizações das simulações dos modelos meteorológicos para a previsão da pressão atmosférica e dos ventos, analisados nesta quarta-feira, dia 31 de março não indico mais nenhum movimento atípico de baixas pressões atmosféricas na costa brasileira